O Marcelo Carline, que é dos federais, e os federais estão aqui também trazendo o seu apoio à nossa luta. Carline. Bom dia, companheiros, companheiras. Sou o Marcelo Carline, da direção da CUT de Rio Grande do Sul, também do Sindicato do Judiciário Federal. Não me canso de registrar a importância da nossa unidade, da nossa união, porque foi essa união que impediu em 2021 o governo Bolsonaro, o Lira, aprovarem uma reforma administrativa que acabava com o concurso público, criava a porta para apadrinhado e privatizava todo, todo o serviço público em todo o país. Essa unidade foi fundamental para nos trazer até aqui, mas essa vitória, mesmo que parcial, não significou que eles insistiram. Tanto o Bolsonaro, quanto o Leite, quem ele deixou no lugar dele, tanto o Melo, continuam tentando destruir o serviço público e continuam tentando carrotear o salário dos servidores nas três esferas. O Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, vocês viram na imprensa, falaram numa reposição de 5%. Falo na imprensa, porque até hoje não existe nenhuma formalização para nenhum sindicato de servidor de quanto eles vão repor. Continuam no Twitter, continuam no Facebook, mas nunca sentaram com a gente para negociar 1% sequer de reposição. Mas eles só são obrigados a falar em reposição hoje, porque teve pressão dos servidores, teve mobilização dos servidores, porque essa é a única saída para poder derrotar a política desses governos. Companheiros e companheiras, eu estou convencido que nós não vamos ter paz, nós não vamos ter paz enquanto não acabar com esses governos e acabar com a política desses governos. E a única maneira de acabar com isso é apostar fundo na nossa mobilização, porque é disso que eles têm medo. Companheiros e companheiras, saúde os companheiros da Caixa, os companheiros professores, os trabalhadores da segurança que estão aqui, os colegas da Justiça Estadual, das várias categorias que representam e são o serviço público nesse Estado, que são o serviço público nesse país. Companheiros, ou nós defendemos o serviço público ou ninguém vai defender. E acabo dizendo, compartilhando com vocês uma experiência muito positiva. Obrigada.